E aí pessoal, vamos lá? Tá na hora do vídeo. E como de praxe peço a ajuda de vocês, por favor, quem puder nos ajudar, se inscreva no canal, por favor, dê essa mão para nós, ajude os pequenos a crescer. Mas vamos lá. Vamos à notícia. Não venham para Shizuoka agora, apela cidades da província. O recado foi dado pelo governo da província de Shizuoka essa semana, na tentativa de evitar que moradores de outras regiões, principalmente daquelas onde há mais casos de coronavírus, atravessem a fronteira durante o feriado prolongado do Golden Week. Essa campanha lançada na quarta-feira, o governo quer desestimular as visitas. As estradas e pontos de paradas próximas às fronteiras da província com demais cidades ganharam placas algumas com os dizeres não venha para Shizuoka. A medida é para evitar aglomerações de turistas circulando nas principais cidades turísticas. Na Rota 135, na cidade de Atame, que fica perto da fronteira com a prefeitura de Kanagawa, cerca de 20 pessoas, incluindo o prefeito Sakai Saito e autoridades de demais cidades e associações de turismo, exibiram placas de apelo aos visitantes. Na região de Kita, na cidade de Hamamatsu, que faz fronteira com a província de Aite, estacionamentos tradicionais de paradas de viajantes foram fechados para impedir a aglomeração de pessoas. A província de Shizuoka tem 71 casos de coronavírus confirmados até a quinta-feira. Então já viu, não é só que Naoca entrou na onda de não venha para cá. Você vê que para cá, para o lado Shizuoka também. E assim vai, pelo visto, não vai terminar por aí. Vamos ter novas ondas de não venha para cá. É isso aí, pessoal. Um abraço, até o próximo vídeo. Até mais.